Você está planejando viajar a passeio, a negócios ou fazer um intercâmbio? Então você vai fazer um seguro viagem através do meu hotsite com Affinity Seguros. Adicione o cupom SCOOTER20 ao final da compra e terá 20% de desconto através do canal Scooter Experience, exceto para viagens de moto. Clique no link aqui embaixo na descrição para entrar no meu hotsite e faça uma viagem sem preocupações. E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é o canal Scooter Experience. Estamos na Praia da Pinheira, um dos pontos mais top de Santa Catarina. Vocês vão dizer, ah, o Fábio está colocando a moto na estrada de chão. Pessoal, não tem uma moto para cada tipo de passeio. Então eventualmente eu vou pegar assim a estrada de chão. Como vocês sabem, eu já andei em Duna, já andei no deserto do Atacão inteiro de Scooter e não teve problema nenhum. Ela não é feita para isso, porém dá para ir. E hoje eu vou mostrar para vocês como é andar com uma Scooter na terra. Algumas dicas que eu percebi. Ah, eu sou piloto profissional? Não, eu não sou piloto profissional. Porém, eu tive algumas percepções ao longo desses anos, sempre andando em estrada ruim, que tem algumas coisas que você deve e algumas coisas que você não deve fazer enquanto está pilotando na estrada. Deixa eu virar a esquina aqui que eu já vou me concentrar e vou mostrar para vocês onde é que está as coisas que vocês devem fazer quando pilotar na estrada de terra. Bom, eu evito sempre de andar no canto. Ah, mas no canto a estrada é um pouquinho melhor. Pode até ser. Como vocês podem ver, em alguns momentos eu vou no canto e volto para o meio. Como a estrada é curvadinha, ou seja, por exemplo, a água vai escorrer para a lateral, a tendência, como passam mais carros pela lateral, é que não tenha aquela costela de boi que chama no canto da estrada. Porém, por ela ser curvada, existe a possibilidade de, num resbalo desse, tu cair para fora da estrada. Por esse motivo, eu opto sempre por tentar ficar mais ao meio possível, de acordo com o que dá para fazer para que não pegue a estrada tão ruim. Por isso, eu tento manter sempre uma velocidade constante, não fico dando aceleração nem freada brusca. Por quê? Porque você está andando numa estrada com areia mole. Para a moto perder o controle, é dois toques. Aqui, eu estou junto com a minha esposa da garota, tentando manter sempre uma velocidade de uns 40 km por hora, sem aceleração brusca, sem movimentos bruscos. Uma coisa que eu percebi, quando a moto começar a entrar em areia mole, que você sabe que pode perder o controle, o que eu percebi? Se você abrir as pernas, botar elas para baixo, como se fosse, tenta colocar ela realmente no chão. Vocês vão perceber que a moto vai manter o equilíbrio muito bom. E isso funciona sempre. Podem fazer e depois voltem aqui no vídeo para dizer. Funciona muito bem. Estou fazendo hoje, fiz isso no Atacama, fiz isso na Pedra do Gil Laguna, quando andei na praia nas dunas. Dá super certo. Tento manter sempre a moto mais ao meio possível, como estou fazendo nesse vídeo. Aqui, eu peguei alguns trechos realmente de estrada com areia mais mole e saiu tudo conforme deveria sair, sem movimentos bruscos. E mesmo assim, deu tudo certo. Velocidade constante, evitar de andar nos cantos. A moto não foi feita para isso, ela não tem pneu para isso. Mas dá para ir, dá para ir. Não seja o Nutella, não é o fim do mundo. Aqui, a gente foi fazer um passeio e a gente não ia comprar uma Big 3 só para ir ali na praia da Pinheira. Então, estamos aqui com a Exmax. E deu tudo certo. Então, por exemplo, evitem de andar, aqui como eu tenho feito, andado no canto, principalmente em curva. Fiquem muito atentos na velocidade. Obviamente que eu já peguei trechos bem piores. Esse aqui até que está bom. Mas a gente já está chegando na BR-101. Foi um trecho de 5, 6 km mais ou menos. E deu para manter uma velocidade constante. O problema maior aqui mesmo é o vento e quando passa carro que fica uma névoa de coelha. Mas foi super de boa. Como vocês podem ver, a Exmax está indo super de boa. Não tem problema nenhum. Então galera, são dicas simples. Mas façam isso que eu falei para vocês. Quando ela começar a entrar em areia mole, não acelere, não dê freada brusca. E abram as pernas. Não tenham elas equilibradas. Vocês vão ver que vai funcionar muito bem. Beleza? Então, bora para a Floripa. Se você curte o meu canal, apoia e quer ver o canal continuar crescendo. Se torna apoiador aí. Dá uma força para a gente. Beleza? É isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber todas as notificações. E compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Caso queira me pagar uns 200ml de gasolina, pode clicar em valeu demais, que vai ajudar muito. Também pode contribuir para o crescimento do canal. Tornando-se membro e ter acesso a conteúdos exclusivos feitos para vocês. Por apenas 2 reais mensais, você terá acesso a tudo. E seu nome aparecerá nos créditos para sempre. Abertura 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 Obrigado.